Música Vice-primeiro-ministro Francisco Alborilei desafia jornalista Cira, atorra tudo e mais em Conopafal, Temuro e Real Hospital Nacional. Vice-primeiro-ministro, ministro, coordenador assuntos econômicos no ministro turismo e ambiental, Francisco Alborilei, mudamos primeiro-ministro interino e alorongira clibá, aló visita ao Hospital Nacional Guido Valadares, onde járei direita problema que acontece no hospital de Liliu Estoucaimoruk no Mammu. Francisco Alborilei até tem, durante a media Cira sempre fosse notícia quando vai Estoucaimoruk no Mammu menos para a Iha, também desafia jornalista Cira a tofote imagens quando vai Estoucaimoruk menos no Hospital Nacional Guido Valadares. Tambotir governante nem, o Engira e Mazenaturu Estoucaimoruk menos para a Iha, mas sem motiva, governante nem vai tomar conta com a área de saúde, onde busca a solução. A primeira vez, dez minutos, a segunda vez, sete minutos, e da terceira vez, depois, se ele descobre a União de Ancatá, a máquina da Iha Couto Gnemaca, falha também a Iha Mós, Fioruma, mas falha a Iha Bé-Sigma e Iha Bidão. Ainda nem foi em Paco, mas a Iha Altama vai Iha Ruang Ansira Rototo, a Iha Arre, e a vice-ministro de Saúde da Iha Amnayro Ramoto vai Iha, que vai Iha, fazer operação, vai ter operação Rássica Iha, nem o gerador Rássica, que lá Iha problema, vai Arimate, gerador de mão esquerda, e depois vai Iha Salai, A chave, ele foi militar. Ele foi ali o que deve ser feito. Ele levou 90%, mas não faltou 사람. A chave, ele levou um destino. Ele levou as partes. Todos os braços do Ministério da Saúde estão fazendo. É o desafio de nós fazemos. Se o governo tem que fazer ação, o governo tem que fazer ação. Mas se o governo tem que fazer ação, o governo tem que fazer ação. Mas falta, não tem que fazer ação, não tem que fazer ação. Fazer falta de dinheiro. Enquanto o dado é difícil, o Zona Lesta Cira adotava na área do Hospital Nacional Guido Valadares, onde foi mais, o ministro da Saúde dos Reis Amaral, saiu na carta circular, o de bando cargo se fez, foi a informação de me dizer, não nos atofou de imazém. Equipa Cobertura, GMN.